Música Por que viver chorando por você? Eu nem sei por que Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que Fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém? E como eu sopre por você também Ou será que você não tem coração? E não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? Não Cuidado Meu mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém Que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim E quem sabe assim Vai dar valor a quem Quem quer Quem vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem Pedro Cibirro Pedro Cibirro de Aracati O que você fez pra mim? 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 Nosso amor começa Nosso amor é flor E tem raiz O que você fez pra mim? 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 Todo o tempo é pouco Todo o tempo é pouco Pra chamar Yeah! Todo o tempo é pouco Todo o tempo é pouco Pra chamar Pedro Cibirro de Aracati Todo o tempo é pouco Pra chamar Todo o tempo é pouco Pra chamar Viva! Em nome de T-Produções, isso é Brasa do Forró, para a Lereca Produções Piatros e Guilherme, de Aracatinha Alex, vale a sua fé, Produções A todo momento, lembro de você Tentar esquecer, fica difícil demais, toda hora Abre tua porta, que aceita de volta O que mais importa é a maré paz Sem o teu carinho, não sei onde vou Perdido estou, preciso te ver Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Eu vejo aqui o meu olhar intrudente Meu corpo carente, muito cedo eu tô Não sei se o dia foi irreverente Mas ficou da gente a marca do amor O que mais quero é dormir nos seus braços e acordar com você Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito Agora deixa eu tô indo a introdução que ele faz Aqui ó Passa eu tô indo Cadê o Didi? Didi chega aí, né? A todo momento, lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre tua porta e aceita de volta Só que é zero bala, né? É amar, é paz Sem o teu carinho, não sei onde vou Perdido estou, perdido estou Preciso de vento Olha o bom Teu amor eu quero Se acalme Não vai ser desse jeito que vou te perder Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Teu beijo de que ele bruta demais Imprudente Meu corpo carente, muito cedo tua bateria riu Não sei se podia, foi irreverente Mas ficou na gente a marca do amor Pela perreza É, o que eu mais quero é dormir nos teus braços E acordar a bateria dentro A rei aqui ó Adoro se acalme Não vai ser desse jeito que vou te perder Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder Em nome de IT Produções Romão do Paredes, somente é com vocês Louro do Rio de Janeiro Com isso é desse, gravando tudo Esse louro é do bom, esse louro Com a prima do pódio, meu Matheus Pedro C.B. de Aracati Sei que eu não sei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo algo Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando Rivelino tá na cara dela Foi aí que eu decidi Me seguir quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando num motel Levou minha vida, destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expus ao ridículo Não era boa, era só falsidade Como teve essa coragem Olá, oi, oi Olá, abração, Daniel Produções Brasília, Cabambó Veneno, bom Rismapé São Cristó São Cristó Guarante de Pô, rapaz Rio de Janeiro Elton Produções E eu decidi Me seguir quando saí Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando num motel Levou minha vida, destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Olha a prima, olha a prima Me diz então Por que você não... Aí é proibido, pode não, viu Fiquei aqui e me expus ao ridículo Não era boa, era só falsidade Quase morri Quando te vi entrando num motel Levou minha vida, destruiu meu céu Tá todo mundo sabendo na cidade Que eu levei chifre dela Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expus ao ridículo Não era boa, era só falsidade Como teve essa coragem Bora, Martins, CD de Natal Já usou produções Vem, produções Sociedade do Sucesso É João Paulo e Tales Pietro Cibias De Alacati É bom! Você tem que me dizer se ama ou não ama Desse jeito eu não vou suportar A gente dorme juntos já, mas não se ama No desentendemos até no olhar Já não sentamos mais pra falar sobre a gente Parecemos dois estranhos sem amor Sempre me tratando assim tão diferente Me diz o que foi que eu te fiz, amor Você passou da conta e eu que pago a conta É a última vez que você me apronta Não vou mais perdoar os seus vacilos Vê se parar com isso Suas atitudes me deixam tão mal Porque pra você tudo isso é normal Se ainda quer meu amor, eu te digo Vê se para com isso Vê se para com isso Pietro Cibias De Alacati Você tem que me dizer se ama ou não ama Desse jeito eu não vou suportar A gente dorme juntos já, mas não se ama No desentendemos até no olhar Já não sentamos mais pra falar sobre a gente Parecemos dois estranhos sem amor Sempre me tratando assim tão diferente Me diz o que foi que eu te fiz, amor Você passou da conta e eu que pago a conta É a última vez que você me apronta Não vou mais perdoar os seus vacilos Vê se parar com isso Suas atitudes me deixam tão mal Porque pra você tudo isso é normal Se ainda quer meu amor, eu te digo Vê se para com isso Vê se para com isso Você passou da conta e eu que pago a conta É a última vez que você me apronta É a última vez que você me apronta Não vou mais perdoar os seus vacilos Vê se para com isso Suas atitudes me deixam tão mal Porque pra você tudo isso é normal Se ainda quer meu amor, eu te digo Se ainda quer meu amor, eu te digo Vê se para com isso Vê se para com isso Vê, lê, 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 lê Isso é brasa do forró Filho da irmã Maria tá aqui de volta Pra botar com força Você tem que me dizer sim Se ainda quer meu amor, eu te digo Nem sinto como barco a deriva Mais uma vez ainda sorri Não sei se dessa vez vai dar pra segurar E é você que brinca com meus sonhos e sentimentos Não quero ver você como eu nem te amo Não sei o que eu gosto desse amor E agora, o que é que eu vou fazer com essa solidão Pergunta de como vai em meu coração Tô ferido, tô assurrado e sem razão Me diz que parceiro Preciso arrumar a minha vida Preciso, curar, suplenina De esquecer de vez E encontrar em outros lados Minha paz Pra recomeçar Abrir meu coração Pra ensinar Reconstruir o mundo E acelera, bora André André cá Pra recomeçar Pra recomeçar Quero trazer de volta Meu sorriso Fazer eu e você do paraíso Quero amar como se fosse a primeira vez Pra recomeçar Abrir meu coração Pra ensinar o novo amor Reconstruir o mundo que você lembrou 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 Pra recomeçar Quero trazer de volta Meu sorriso, passei você no paraíso, quero amar com você Caimou as ruas do seu amor, tô preso, tô amarrado, meu forço se enganou Caimou as ruas do seu amor, tô preso, tô amarrado, meu forço se enganou É o amor que joga o laço, quando ele pega não tem jeito de escavar É no manhã, é de sorriso, é feito o riso que faz antes de grudar Quando mais aperta o laço, quando mais aperta o laço Mas eu me amarro nesse amor, caim, caim, caim Caimou as ruas do seu amor, tô preso, tô amarrado, meu forço se enganou Caimou as ruas do seu amor, tô preso, tô amarrado, meu forço se enganou Caimou as ruas do seu amor, tô preso, tô amarrado, meu forço se enganou Caimou as ruas do seu amor, tô preso, tô amarrado, meu forço se enganou Caimou as ruas do seu amor, tô preso, tô amarrado, meu forço se enganou Caimou as ruas do seu amor, tô preso, tô amarrado, meu forço se enganou Aí lá vem você pedindo pra voltar E nem eu se querer, não sigo, vou pensar Você me encarra e sandália em meu rosto Mais uma vez entrego a minha vida e você acha pouco Nada a ver, lá vem você de novo com essa conversa Me diga até quando vamos ficar nessa Não vê que tudo isso está nos matando Ou será que quer pôr um ponto final em nossa história Não deixe pra amanhã, então me diga agora Se você vai me querer ou vai me deixar Se for pra continuar, assim não dá Aí lá vem você pedindo pra voltar E nem eu se querer, não sigo, vou pensar Você me encarra e sandália em meu rosto Mais uma vez entrego a minha vida e você acha pouco Aí lá vem você pedindo pra voltar E nem eu se querer, não sigo, vou pensar Se me encarra e sandália em meu rosto Mais uma vez entrego a minha vida e você acha pouco Você me encarra e sandália em meu rosto Mais uma vez entrego a minha vida e você acha pouco Eto, e a minha vida e você acha pouco O que será que quer por um ponto final em nossa história Donde se ir pra amanhã então me diga agora Se você vai me querer ou vai me deixar Vivo pra continuar assim não vai Ainda vem você pedindo pra voltar E meio sem querer eu te mudou pensar O sim e minha cara estampada em meu rosto Mais uma vez entrego a minha vida e você acha pouco Ainda vem você pedindo pra voltar E meio sem querer eu te mudou pensar O sim e minha cara estampada em meu rosto Mais uma vez entrego a minha vida e você acha pouco Ainda vem você pedindo pra voltar Abraços do forró A máquina quente do sucesso Para feijão supermercado bandeira Cuida feijão Pedro CPS de Aracati É que bom é esse prazo do forró Produtos do gênero de Caicó para o mundo Ei, 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 ei Pedro Silvias, de Aracati Ninguém me faz essa paixão Nossa Suíça! Eu gostei demais Ninguém me faz essa ilusão Eu recordo muito naquele tempo Me lembro o quanto bem que eu te fiz Tudo é solidão ultimamente De saudade quando a gente era feliz A música no ar O rádio não parava de tocar Mas dois e um A galera sabe cantar comigo, eu quero ouvir Eu quero Sem o seu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Eu quero Sem o seu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Tudo já passou Meu parceiro Sérgio Mônica Casal Milani Brasil Helios Cai Maracana O seu carro no melhor lugar Vida a Silvia Ging Em Caipão Natal Alexandre Brilhas Bebe! Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão vira a câmera Será que o senhor me der Esses rios estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Canta com o Rossi! Me afogando no ar O som do carro Mande a multa Pode mandar, pode mandar Mas enquanto ela não voltar O sofrimento é mato Coração em pedaça Oh, Brinda, por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? O Sérgio de Lazio Meus vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando O som do carro Renato, o som do carro no talo Ô, criança, por favor O meu amor me deixou Me afogando no alto Tatuzinho Tatu e Camelinha, parceira e festa Mande a culpa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar O sofrimento é mato O coração em pedaço Ô, criança, por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou Pietro Cidês de Aracatim O que acontece de um conjunto está tocando No pantalho, meu bagual Vendem dia na retorção O ouvido do gaiteiro De repente chega um pião E coxija desse jeito Tão pedindo, tão Tão pedindo, maneirão Tão pedindo, maneirão O gaiteiro sempre se abre capricha E pinha os dez cento na gaita E pinha os dez cento na gaita Do menino que é o que dá Olha só Tão pedindo, o gaiteiro sempre se abre capricha E pinha os dez cento na gaita So do rio curram, tu também gosta dessa E... Tão pedindo, maneirão Tão pedindo, maneirão Tais querendo, tais O gadeiro se te usava capricha na animação e fio Cadê o Chiquiolando, hein? O gadeiro se te usava capricha na animação e fio Ei, gado, oh, oh, oh O gadeiro se te usava capricha na animação e fio Jesus! E o gadeiro se te usava capricha na animação e fio O gadeiro se te usava capricha na animação e fio E o gadeiro se usava capricha na animação e fio Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Amor escurinho